Bom Giorno, hoje te prepararemos o waffle pela prima colazione, uma homenagem a esse domingo de dia das mães. O waffle, uma receita belga que se espalhou pelo mundo inteiro e hoje conhecida e apreciada nesse planeta maravilhoso. Precisaremos então de alguns ingredientes, amido de milho, fermento, manteiga, farinha de trigo, leite, açúcar. Vamos fazer também uma geleia com frutas, vou colocar aqui amores e morango, estou usando o glucose de milho. Se vocês quiserem, tradicionalmente como se come nos Estados Unidos, com xarope de borto. E a maquininha para fazer os waffles. Voltamos então para a preparação da calda. Bom, então vamos começar com a nossa calda. Vamos fazer aqui uma calda de frutas vermelhas. Então vou precisar de uma sotezinha. Açúcar. Normal, vou colocar aqui só duas colheres, tá? Uma colherzinha de sopa. Pronto. Vamos colocar as frutas, as nossas amoras e os nossos morangos. E aí eu vou entrar com uma colherzinha de sopa de glucose de milho. Vai dar... Voltamos então para o nosso waffle. Então vamos usar aqui. Vamos lá. Uma xícara e um terço de farinha de trigo. Duas colherzinhas de sopa de açúcar. Pode pôr aqui junto, tá? Uma pitadinha de sal. Quatro colheres de sopa de margarina. Tá. Na temperatura ambiente é melhor. Uma colherzinha de sopa de amido de milho, mais conhecida como maizena. Duas colherzinhas de sopa de açúcar. Duas colherzinhas de café e fermento. Tá bom. Vamos colocar o aroma de baumilha. Uma xícara e meia de leite. Um pouquinho depois a gente... Vamos pegar aqui. Dois óculos. Vamos na bela frustra. E a gente vai... Amalgamar tudo isso aqui. Tirar todos os gruminhos. Vamos mexer bastante. E a massa do nosso afogo está pronta. A nossa maquininha vamos colocar para aquecer. Pincelamos manteiga na sua base. Para não grudar. E aí a gente vai começar a fazer os óculos. Muito bem. Vamos ver como ficou então. Ó. Bem douradinho. Se ele estiver um pouquinho grudando, ó. Vocês enfiem um palitinho por baixo, ó. Que ele solta. Tá? Muito bem. E aí vamos repetindo o processo aqui, ó. Só para vocês verem em zoom aqui, ó. Coloca. A massa. Ela vai expandir. Com o fermento. Fecha. E aguarde o tempinho da maquininha. Para fazer o pãozinho com queijo, o tempo dela é um pouquinho menor. Então vocês deixem um pouquinho a mais. Abra um pouquinho. Veja se ele está douradinho. Se não, fecha e deixa mais uns dois, três minutinhos. E aí vamos. E aí. E aí. E aí. E aí. frutas vermelhas ou então fomos americanos xarope de porto um pouquinho mamãe, parabéns pelo seu dia receita maravilhosa